Para mais ninguém. Não me abra. Não, vou estar, peraí, 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 peraí. Ô Rita! Ela tenta. Respeitem o Rita. Para mim, se tu tens o teu núcleo, ponto. Tu não te abres para mais ninguém. Tu, se não tiveres que dizer bom dia a mais ninguém, tu não dizes. Se eu não te disser bom dia, tu não me dizes bom dia a mim. Se eu te pergunto, tu estás sempre com essa cara, essa cara que tu tens agora, não, esquece, não rir. A cara que tu tinhas ali é a cara que tu tens o dia todo. Estamos a brincar, estamos todos os coisos. Tu estás sempre... É pá, eu acho que ela... Tu rires. Eu vou te dizer, tu só te rires para a tucha, para a Cris, para o ódio, para ele, e se não me estou a esquecer de mais alguém. Mas, ponto. Claro, toda vez que tu falas comigo e estás a perguntar alguma coisa, olhar-me com essa cara de... É. Anormal. Eu vou falar contigo. Mas é a tua maneira de meu. É a minha maneira de olhar. Se tu gostas ou não gostas, tem que ser forte. Não, mas eu não estou a dizer. É a tua maneira de olhar... É nem a questão de gostar, é a questão de... A sensação que eu sinto através da tua maneira. Não, então eu vou te dizer. Eu não vou atrás de ninguém. Se tu achas que estou sempre com a cara fechada, se achas que estou com a cara fechada... Mas eu acabo a dar a minha pensada. Estás a dar a tua. Exato, estou a aceitar a tua opinião, estou a dar a minha. Estás a perceber. Mas deixa-me acabar a dar a minha. Agora tu tens a tua. Por que é que eu não me abro, por exemplo, para ti? Toda vez que falas comigo, ou estás com alguma pergunta... Não, não preciso disso. Estás com alguma pergunta... Pergunta o quê? Ou a tentar sondar-me, porque é a sensação que eu tive. No início, quando te conheci e falei, até achei que eras simpática. Mas depois vi que tu davas muito a perguntar. Ah, foste-te com muita sede ao pote. Perguntei tu o quê? Sim, te perguntas de não sei o quê. Sim, tu sabes ser muito persuasiva quando queres. Tchau, tchau.